Olá meus amores, hoje eu estou trazendo para vocês essa receitinha maravilhosa de sabão em barra multiplicado de limão Gente, essa é uma receitinha muito fácil de fazer, muito rápido, que você não vai se arrepender de assistir o vídeo até o final, tá? Lembrando gente, se vocês quiserem participar do nosso grupo lá no Facebook, eu vou deixar na descrição o link para você entrar, tá bom? Bom, antes de a gente ir para o vídeo, eu quero fazer um pedido para vocês aí do outro lado Pedir que vocês não pulem o comercial, que dê essa força aí para o nosso canal, tá? Porque são os comerciais que ajudam aos youtubers, não só o meu canal, mas a todos os canais a pagar pelos produtos que nós usamos para fazer receita Então se você gosta do nosso canal, gosta do nosso trabalho, não pule os comerciais, deixe o joinha, seu comentário e compartilha nas redes sociais essa receita, tá bom? E agora, chega de blá 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 e vamos lá para a receita Para a nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar de 2 sabão de limão da IP Vamos precisar de 250 ml de detergente de limão Vamos precisar de 350 ml de água 5 colheres de açúcar 1 suco de limão Eu estou usando esse aqui, é o mais barato, é o maratá Vamos precisar de 100 ml de álcool E 1 colher de sal Para dar início, nós vamos colocar a água O açúcar Ligar o fogo e deixar dissolver por completo esse sabão Eu vou dar uma paradinha, gente E quando esse sabão estiver totalmente derretido Eu volto com vocês para a gente continuar a receita, tá bom? Senão o vídeo fica muito longo E aí as pessoas reclamam, tá bom? Enquanto isso, já vai deixando aí o seu joinha E se inscrevendo no canal, se não for inscrito Tá bom? Volto já já Bom pessoal, depois que o nosso sabão estiver nessa fase aqui, olha Quase todo dissolvido Ainda tem uns pedaços ainda Agora nós vamos colocar aqui o nosso detergente E continuar misturando Agora também vamos colocar o suco de limão Vamos abrir o suco e colocar Vamos colocar aqui o suco E misturar, tá? Agora eu vou ficar aqui até esse sabão Dissolver todinho Às vezes a gente vê que ele ficou assim E dá até para colocar mais 100ml de água, gente Vamos colocar aqui mais um pouquinho de água, tá? 100ml Só para dar uma fervura aqui E aí, amores, eu vou dar uma paradinha No vídeo e deixar aqui Para ir dissolvendo Senão vai ficar muito demorado Para dissolver esse sabão todinho, tá bom? Então vamos deixar ele dissolver aqui Que esse meu foguinho Ele é demorado Ele derrete, mas ele demora Então eu vou dar uma paradinha de novo Quando ele estiver todo dissolvido Eu volto com vocês Bom, amores, estamos de volta Nosso sabão já dissolveu praticamente tudo Se você quiser colocar corante Pode colocar, tá? Eu não vou colocar não, tá, gente? Hoje eu vou resistir a essa tentação Então agora eu vou apagar o fogo Apaguei o fogo, tá? Ferveu bem Porque teve que dissolver ainda o restante do sabão Tem uns pedacinhos ainda, tá? Alguns sabões são insistentes E às vezes a gente não quer brigar E eles vencem Mas desde que esteja praticamente 90% dele dissolvido Não tem problema, tá? Não vai fazer muita diferença Agora nós vamos colocar 100ml de álcool nesse sabão Lembrando, gente, que como ele tá quente Você tem que manter o rosto afastado Pra não correr o risco de uma queimadura, tá? Ele pode ferver É normal dessa raliada Tá lembrando que O fogo está apagado O álcool pode ser o de mercado Ou pode ser o etanol Sem problema algum Agora, gente, eu vou arrumar as vasilhinhas aqui E quando eu voltar A gente termina a receita Porque tem que baixar um pouco A temperatura desse sabão aqui Senão, sabe o que vai acontecer? Ele vai desandar Vai ficar mole ali Nas nossas vasilhas E não é isso que a gente quer, né? Ele tem que dar uma esfriadinha Pra gente poder continuar Então quando eu voltar Eu vou dar uma paradinha Quando eu voltar A gente termina a nossa receitinha Estamos de volta Agora nós vamos colocar Na nossa receita Uma colher de sal, gente Vamos colocar e mexer Suavemente Até misturar bem E dissolver esse sal por completo Bom, amores Agora que eu misturei bem o sal Já deu aquela baixada na temperatura Passa a colher no fundo E não sente nada de sal Nós vamos colocar Nas forminhas Ah, vovó, posso usar o bicarbonato? Pode Eu tô usando o sal Porque muitas pessoas Têm me pedido Pra fazer receita com sal Porque elas têm dificuldade De usar o bicarbonato, tá? Então eu tô Trazendo aqui Essas receitinhas com sal Mas pode ser o bicarbonato Lembrando que a colher Não é uma colher cheia Tá? É uma colher rasa Vou mostrar pra vocês A colher que eu uso Olha, essa colherzinha aqui, tá? Não é uma colher de sopa cheia Não, é uma colher dessa aqui rasa Por quê? Porque o sal Tanto pode ajudar Nossa receita Quanto pode atrapalhar Tá bom? Como essa receita vai Suco de limão Vai álcool Muita coisa ácida Não é bom arriscar Então agora Eu já falei Todos os prós e os contras Do sal Vamos colocar Na nossa forminha E deixar endurecer Bom Agora nós vamos deixar O nosso sabão aqui Endurecer Tá? Esfriar Endurecer E depois eu volto com vocês Lembrando Que você pode dar Uma borrifada Com álcool Pra poder Diminuir a espuma Tá? Mas se for fazer Pra casa Eu acho que não é necessário Porque a espuma Vai baixando E a gente dá E a gente dá Pra gente usar Mesmo com a espuma E a gente aproveita Tudo Agora eu vou parar Aqui, tá gente? E quando ele tiver Totalmente duro Eu volto Pra gente Ver o resultado final Então até daqui a pouco Mais Bom amores Estamos de volta Com o nosso sabão De limão Ficou um pouquinho De espuminha Aqui em cima Mas é até durinha A espuma Tá gente? Vamos tirar eles Aqui das forminhas Olha que coisa Linda Bem durinha A espuminha Ficou uma camadazinha Aqui Mas nada Que quando você For usar Essa espuminha Aqui a gente Aproveita Tá? É por isso Que eu tô deixando As espuminhas Não podemos perder Nada Olha que lindo Gente Bem cheiroso Esse sabão Serve pra você Lavar louça Lavar panela Lavar roupa Serve pra tudo Tá gente? Não é só pra Lavar louça Não Agora eu deixo ele Aqui Por umas horas Pra ele ficar Bem sequinho Apesar dele Tá sequinho Eu gosto dele Ficar bem sequinho Mesmo Porque as vezes A gente tira da forminha E ele fica Começa a ficar Um pouco úmido Aí eu deixo ele Aqui no máximo Por 12 horas Depois de 12 horas Aí eu pego E embrulho eles No plástico filme Tá gente? Porque se não Ele resseca E fica feio Então amores Essa é a nossa receitinha De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Esse é um sabão Maravilhoso Criou uma espuminha Aqui como eu já falei Pra vocês Mas eu não fiz Questão de tirar Porque essa espuminha Aqui serve Pra lavar louça Lavar roupa Passa esponja Aqui já vai Usando pra lavar louça Tá? Então é isso Se você gostou Deixe o seu gostei Aí Deixe o seu comentário Compartilha com a sua família Porque é uma grande Economia doméstica E ajuda A relaxar A fazer receita Gente Vocês não tem noção Como que A gente fica relaxado Fazendo receita As vezes Eu não fico tão relaxada Porque eu tenho que gravar Gravar Editar Mas você aí na sua casa Você vai fazer essa receita E você vai se sentir tão bem Que você vai querer fazer Muito mais Então amores Essa é a nossa receitinha Eu espero que vocês gostem Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Beijo gente Tchau Tchau